Oppenheimer já estreou nos cinemas e a história dele, além de ser fascinante e ter um lado importante para a transformação do mundo em vários sentidos, é uma aula de retratos. Eu vi uma matéria recente da IndieWire e resolvi reproduzir uma parte dela no meu blog, tratando justamente dessa parte fotográfica. O diretor de fotografia, junto com o diretor do filme, Christopher Nolan, tiveram que desenvolver um novo filme, uma película nova, 65 minutos, em parceria com a Kodak. Na matéria que eu coloquei no link da bio tem um vídeo mostrando mais sobre isso, tem até uma página da Kodak tratando só sobre o filme. O Nolan é um cara anti-inteligência artificial, anti-CGI, os recursos de efeitos visuais, e ele é pró coisas analógicas, que são verdadeiras. Visualmente ele criou já filmes impactantes, como o Inception, a Origem, entre outros. E tem se aventurado em filmes mais históricos, como o Dunkirk, da Segunda Guerra Mundial, que é incrível, e agora o Oppenheimer. Tem duas linhas, uma subjetiva e outra objetiva no filme. Uma parte em preto e branco é a visão de um personagem importante da história, e a parte colorida é de outro personagem da história. O que é fascinante é a forma como eles construíram isso. E o diretor de fotografia, ele traz uma aula de retratos nesse filme. Porque ele, inclusive, falou na matéria da Andy War, que esse filme é um filme sobre exploração de rostos. E tem algumas tomadas impressionantes. E, enfim, vai ser um deleite para quem ama fotografia, para fotógrafos, e para quem lida com retrato, então, nem se fala. Promete ser um filme aí que vai impactar, deve ganhar Oscar, ou levar, pelo menos ser indicado a Oscar de fotografia, direção, filme, roteiro também. E me chamou muita atenção, né? Na matéria que eu coloquei aqui no link da Bill, tem todos os detalhes falando dos desafios técnicos com as câmeras, com a película, com os testes. Esse filme está em IMAX, que é uma super tela. Eu já tive a oportunidade de assistir nessa tela gigantesca. E o dado importante é que só tem, parece que não tem muitos cinemas no mundo que tem essa tecnologia, né? E eles falam da quantidade de cinemas nos Estados Unidos e pelo mundo que estão com o filme em IMAX, que é uma experiência completa e que tem causado a coisa da bomba atômica, que é parte da história importante. Ele recriou a explosão atômica e a experiência, para quem está assistindo no cinema, diz que é impactante. Mas, para quem curte retrato, vai ser também uma experiência inspiradora e de referências fortes aí, que o próprio diretor de fotografia disse que se inspirou em retratos icônicos para criar esse filme aí. Vale a pena, eu quero assistir, não sei se você assistiu, mas achei interessante trazer aqui. Se você quiser saber os detalhes, é só ler no link da bio. Obrigado e até a próxima.